Senhoras e senhoritas, Mike aqui. Tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem. Como vocês já devem saber aí, no dia 10 de março, a gente comemora o dia do Mario aí, né? E a Nintendo sempre tem promoções bem bacanas aí pra comemorar esse dia. É uma piadinha com um trocadilho, né? Com a data que é mar de março e 10, né? E o 10 fica parecendo o I, o O. Então fica Mario, né? E isso é bem bacana. Os preços estão muito bacanas. Tem promoção aí de 33% de desconto na maioria dos jogos. Mas tem alguns aí que estão com um precinho camarada demais. Eu comprei o Mario Kart 8, que eu ainda não tinha, né? Eu só tinha no Wii U. E eu comprei aqui pro Switch. E comprei também o Mario Plus Habits Kingdom Battle, né? Que é um jogaço. Eu comprei completinho por R$56,00. E eu indico muito. Hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de cada um desses jogos. Falar um pouquinho da experiência que eu tive com cada um deles, né, pessoal? Pra ver se vocês aniam eu pegar aí. Tem mais conversas? Vamos pro vídeo! E pra já começar bem esse vídeo aqui, um dos jogos que eu peguei aí nessa promoção, que é o Mario Plus Habits Kingdom Battle. Esse jogo é demais, pessoal. Ele é tão bem polido, ele é tão bonito e tão divertido que parece ser um jogo feito pela Nintendo. Mas é um jogo aí da Ubisoft, né, pessoal? Incrível o trabalho que ela fez com esse game aqui. É interessante esse jogo aqui. É estratégia por turnos. Muito parecido aí com o Socon, ou com o Fire Emblem, ou o Advance Wars, né? E é daqueles jogos que a gente coloca aí o nosso personagem no lugarzinho que a gente quer e depois a gente ataca, né? Como se fosse um tabuleiro. Esse jogo é incrível, pessoal. É muito polido, é bem grande, tem bastante conteúdo. E eu paguei aqui R$60,00 nele com todas as DLCs, né? Três DLCs aí que tem muito conteúdo nelas. Lembrando que uma dessas DLCs aí, fora da promoção, tá custando R$150,00. Então eu comprei o jogo mais as três DLCs por um terço do preço de uma DLC só. Então essa promoção tá demais, né, pessoal? R$60,00 vale muito a pena. Mas se você quiser só o jogo básico, tá saindo aí por R$32,00, R$33,00, se eu não me engano. Então eu indico muito. E pra já começar bem aqui, né? Eu indico que primeiramente vocês dêem uma forcinha pra pegar ele aí, que o jogo é maravilhoso, pessoal. E continuando, tem ele, né, pessoal? O melhor jogo de corrida de todos os tempos. Mario Kart 8 Deluxe, né, pessoal? Jogaço. Veio lá do Wii U, né, já tinha duas DLCs já, mas ele foi muito aprimorado. Visual, os itens, né, agora tem dois itens. Veio com mais personagens aí. Graficamente ficou melhor, né, rodando a 60 FPS. E é um jogo como eu tinha no Wii U. E eu não sou desses caras muito preocupados com visual e FPS e tudo. Eu já tinha no Wii U, já tinha as DLCs lá. Então eu tava me segurando pra não comprar no Switch também. Mas agora, como vocês viram no vídeo que eu fiz há muito pouco tempo atrás do Mario Kart aí, vão ter várias DLCs chegando pra gente aí, né? Já esse mês vai vir a primeira parte delas, só que vai se estender aí essas atualizações até o final do ano que vem. Pra quem tem o plano, a assinatura anual da Nintendo aí, né? Aquela versão Plus dela, essas DLCs vão sair gratuitas, pessoal. Então, um ótimo momento aí pra gente tá pegando o Mario Kart 8 Deluxe, né, pessoal? 33% de desconto. Indico muitíssimo que vocês peguem aí. É um jogo divertido demais. Tanto o multiplayer online quanto o multiplayer local. Mas o single play também é incrível, né, pessoal? Então não deixem de pegar aí Mario Kart 8 Deluxe. Seguindo aí, a gente tem mais uma pérola do Nintendo Switch, que é o Luigi's Mansion 3, pessoal. Esse jogo é lindo, perfeitinho mesmo, todo redondinho, com uma história muito legal, muitos coletáveis. O jogo tem um fator replay bem interessante, justamente pra você pegar todos os coletáveis e tá vendo vários easter eggs que tem no jogo aí. Mas o conteúdo dele é grande, pessoal. E tem um multiplayer grandão. Jogo com 33% de desconto aí também. E tem uma DLC dele que aumenta bastante o multiplayer, que também vai tá em promoção aí. Luigi's Mansion não precisa de comentários, né, pessoal? Uma franquia linda que veio lá do GameCube, com dois jogos muito legais no 3DS, chegando aqui no Switch também. É um jogo aí de exploração e aventura muito legal, com o Luigi, né, o mesmo sendo de Mario, é o Luigi que tá aí. Indico muito pra vocês pegarem ele também. É um jogo bem grandão, assim, mas mesmo depois que você terminar, o modo multiplayer dele vai te garantir bastante horas ainda. Eu sempre penso, assim, em comprar jogo que tem muitas horas, né, de jogatina. E esse aqui pode ter certeza que vai te garantir aí bastante diversão. Yoshi Crafted World. Essa aqui é uma pérola à parte, pessoal. Esse visual dele, meio que de papelão, meio feito a papel, né, é um ar, dá um ar tão perfeito, tão legal nesse jogo, né. Os jogos do Yoshi sempre foram muito bonitos e sempre trazem uma arte aí magnífica, né, uma arte bem inteligente, bem diferentona aí. E uma jogatina incrível, né, até pra jogadores bem mais experientes aí. É um jogo que é bem dificinho aí e tem muito conteúdo. Mais um jogo lotado de coletáveis, né, pessoal, pra garantir bastante horas aí. Mas ele tem muitas fases, as fases são muito legais e salta aos olhos, né, pessoal. Um jogo muito lindo, muito inteligente, muito criativo. Esse foi um jogo que eu peguei logo no lançamento também e gostei demais. Joguei muito esse Yoshi aí, vale muito a pena. Também com 33% de desconto, indico muito. E agora, New Super Mario Bros. Deluxe, né, pessoal. Esse aqui é um jogo que, lamentavelmente, ainda não peguei no Switch, ainda não. Mas eu tenho ele no Wii U e é muito divertido, pessoal. Esse jogo é muito bacana. Tem uma DLC que já vem incluída nele aqui, pra você jogar com o Luigi com o dobro de fases, né. Depois que você zera o jogo aí, você tem o jogo todo de novo pra zerar com fases bem diferentes feitas pro Luigi aí. Esse jogo é muito bom, pessoal. Aí, você comprando o jogo, vem o Super Mario U e Super Luigi U, né, que é muito interessante. Pessoal, o multiplayer desse jogo é incrível, incrível aí, ó. 164 fases, né, não tem nem como a gente falar que é pouco conteúdo. Indico muito vocês pegarem. Pra quem gosta aí do Mariozinho 2D, né, o Mario mais tradicional, que é a última entrada em 2D do jogo aí. Muito bacana, muito, muito, muito lindo mesmo, com várias coisas legais aí e muitas horas de diversão. Esse eu vou esperar um pouquinho pra pegar ele ainda, mas eu já tenho lá no Wii U e me diverti demais com ele lá. Outro jogo aí que eu tenho no Wii U e não quis pegar no Switch ainda, né, quer dizer, não pude pegar no Switch ainda, mas esse aqui merecia bastante. Ele veio com conteúdo adicional. Eu tô falando aí do Mario 3D World, né. É um jogo incrível do Mario. É um jogo aí até pra 4 jogadores, né, ter um multiplayer bem legal. É uma entrada 3D, só que ele tem toda uma vibe aí, 2D, né. O jeito que a gente joga é difícil até explicar, mas ele é um jogo 3D e na jogabilidade você vai perceber que ele tem uma pegadinha meio de lado, meio escrolateral, assim. E esse jogo é incrível, pessoal. É bem interessante que quando você pensa que... pode ser até um spoiler pra muitos aí, mas quando você pensa que zerou ele, aparecem mais fases e mais fases e mais mundos e mais mundos. E o jogo fica gigantesco, lotado de fases, muito legal. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é de um novo modo que vem, é quase um jogo novo que vai vir junto dele aí, que é o Bowser Fury, né. Que é uma pegada que mistura um pouco o 3D Land aí, a jogabilidade, né, a mecânica 3D Land, com um pouco do Mario Odyssey, que fica meio que um mundo aberto aí. Que também é bem grandão esse aqui, eu joguei também emprestado, né, de um amigo aí, eu já cheguei a jogar ele no Switch. E é um jogo muito divertido. Dá pra chamar de jogo, né, muitos estão chamando de DLC aí, mas é um jogo à parte com muita coisa legal aí pra fazer. Indico muito pelas duas partes, mesmo que você já tiver comprado ele no Wii U, essa fase aqui, essa DLC, esse jogo complementar a Bowser Fury aí, compensa muito, né. Esse jogo foi o jogo que introduziu o Power Up dos gatinhos aí, pra gente escalar a parede, que é sempre muito divertido. Tem muita coisa pra fazer também, garante várias horas de jogo. Então, indico muito vocês estarem pegando aí o Mario 3D World, né, com o Bowser Fury, também com 33% de desconto, né, pessoal. Propositalmente, pessoal, deixei por último aqui o Mario Sonic Olimpíadas Talk 2020, porque eu nunca joguei esse jogo. Sei aí, já vi os vídeos, né, sei que se trata de uma coletana de minigames aí, baseado em várias modalidades das Olimpíadas, né. E é um jogo muito excêntrico por juntar aí Mario e Sonic, grandes rivais aí dos anos 90, né, pessoal. Jogo feito pela SEGA aí, mas sempre com a Nintendo dando os palpites dela. Tem bastantes modalidades legais, tava vendo aí, futebol, esse modo 8-bits aí, que parece bem bacana. Mas esse aqui eu não vou poder indicar pra vocês, como eu falei, eu não joguei, né, pessoal. Mas aí tá também com 33% de desconto. E se vocês já tiverem jogado ele ou se forem pegar, fala aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam dele, vai que eu pego também, né. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas aí. Se gostaram, deixa um like aí pra mim. Convido vocês a se inscrever no canal aqui pra estar recebendo todo o conteúdo que eu posto pra vocês aí o quanto antes. Mas é isso mesmo. Desejo pra vocês aquele meu grande abraço. Nos vemos muito em breve no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.